Porque a gente vai pro caso Will Smith e Chris Rock. Sim. Aquilo foi um discurso de ódio? Pra muita gente pode ser interpretado dessa forma. Muita gente interpretou isso. Mais no Brasil do que nos Estados Unidos. Estados Unidos, todo mundo rechaçando Will Smith pra caralho. Onde já se viu uma pessoa aí fazer uma agressão física por causa de uma piada que ele em nenhum momento falou da doença dela, cara. E não estamos falando do câncer, estamos falando da queda de cabelo, de não sei o que. Mas tudo bem, isso não vem ao caso. Não, você tá falando doença autoimune. E aí fala assim, nossa, ela tá morrendo. Cara, ele disse que não sabia da doença e fez uma piada, uma comparação em cima do visual dela. De careca com outra pessoa de careca. A partir daí, tem gente que fala, se isso acontecer, essa pessoa merece um tapa. Sim. E tipo, todo careca tem uma doença. É. Todo careca tem alopecia. O pessoal não entendeu isso. E agora você não vai poder mais fazer piada de careca? O Maurício Menelis foi lá no meu programa e a gente falou sobre isso, cara. Aí ele falou, a próxima agora é careca. Não vai poder zoar careca. E tipo, uma semana depois aconteceu isso, cara. Caralho, preveu. Mas é isso, cara. É assim. O lance é, quanto mais controle tem do Estado ou de grupos que retenha-se essa baluarte moral, porque tem um grupo que se acha superior moralmente. Isso tem. Nós sabemos o que é bom. Nós sabemos o que é discurso de ódio. Ah, mas o Zé de Abreu é... Não, não, não. Ele tá com a gente, cara. Ó, ele não pode ter feito isso porque ele tem isso, isso, isso. Não, ele é um cara... Então, assim, eles têm esse discurso que às vezes vale e às vezes não vale. Então, assim, esse pessoal decide. E eles querem passar pra um governo, de preferência... Esse que é o problema, porque eles querem passar pro governo. Mas e se for um governo que não tá com eles? Vai ser usado contra eles. O pessoal não tem essa noção. Não, não não. Então é muito perigoso, cara. Eles estão pedindo pro Carrasco ter mais armas. É, é. Exatamente. Não é louco isso? É. E essa mesma parada que acontece com esse negócio de fake news. Porque o que diabos é fake news? De verdade. O que é uma fake news? É, você já tem lei pra difamação, pra calúnia, pra tudo. E aí, fake news fica num espectro meio... Foda-se, pode ser qualquer coisa que o Estado... Mas é o que eu te falei. A gente tá vivendo isso agora, cara. Então essa discussão tem que ser discussão. Claro. Não pode ninguém falar isso ou aquilo. É uma discussão, cara, que tá aberta. Você acha que deveriam proibir fake news de alguma forma? Então, mas é que a gente volta ao problema. Quem vai definir o que é fake news? Exatamente. Quem que define? Eu falo, ok, vamos colocar que é proibido ter mentira, que ajude um candidato, ajude uma instituição, não sei o que, vamos. Mas quem vai falar o que é mentira, cara? O Estado. Exato. E aí? E o Estado, ele tem interesses. Claro. Se manter no poder. Sim. Então, ferrou, cara. Os caras põem como se os juízes fossem pessoas que não erram. É. Ou que não são perversas, então não podem ser perversas. Mas é verdade que o juiz pega uma fala tua e fala, ah, ele mentiu, ele falou que tem olhos azuis, mas lá eu tô vendo que é castanha. É. Então, pô, vai preso. Exato. É fake news? Não é fake news? Cara. Ah, um meme, fez uma piadinha. Ah, isso é mentira, não existe na vida real. É fake news. Então, cara, os caras, o comediante, cara, ele é acusado de ter que provar que aquilo é a veracidade de uma piada. Sendo que, às vezes, o jornal, no seu caso, por exemplo, ninguém se retratou. Falou, não, realmente, ele não é nazista. Ele fez... Cara, todo mundo sabe que você não é nazista, mas o pessoal colocou como ser. Não só no seu nazismo, como eu não estava defendendo o nazismo. Eu não estava falando que nazismo era uma coisa legal. Muito pelo contrário. Alguns segundos antes e alguns segundos depois... É, você falou que é coisa do demônio, né? Eu falei, nazismo é coisa do demônio. E depois eu falei que nazismo é idiota pra caralho e é uma merda e o caralho. Mas a gente vive num mundo que não importa a verdade, tá ligado? É, exato. Importa apenas a porra do corte. Se o corte for escroto... Mas é isso que eu estou falando. Era bom até pra você que a fake news fosse punida, porque esse jornal... Os jornais falaram uma mentira e tal, tal, tal. Mas e aí? Mas eu já tenho calúnia e difamação. Se eu quiser, eu proteger. Exato. Não precisa criar uma lei nova. Não precisa criar, é. Mas é louco, porque a Globo mentiu sobre mim. O Jornal da Cultura mentiu sobre mim. Todos os jornais mentiram sobre mim. Todos. E isso é louco. A gente vive num mundo louco. Mas o que eu senti foi o seguinte, cara. Eu estava de fora. Conheço. Você sabe o respeito que eu tenho por você e pro Igor. O quanto vocês me ajudaram, entendeu? Assim, minha carreira de podcast não existiria se não fosse o Flo. Entendeu? Não existiria. Eu acho que isso não é justo. Não, eu poderia vir a fazer. Mas vocês foram aquela faísca. Tipo, eu estava me enrolando o maior tempo. Você fala, faz aí, cara. Não, mas... Faz aqui. Sabe? Foi tipo aquele empurrão que... É. É, aquele negócio. Eu poderia fazer, ia fazer. Provavelmente ia acabar fazendo. Mas foi aquela faísca. E, cara, eu tenho uma coisa de gratidão que eu não abro mão, cara. Isso está acima de todo o resto. Com o Danilo. Assim, mexeu com o Danilo. Mexeu com você. Mexeu com uma pessoa que me ajudou, cara. Eu vou... Você me convidou. Eu não pensei. Ah, vão ser cancelados. Vamos falar. Foda-se, cara. Eu conheço a índole de cara. Eu sei que o cara não é do que eu estou acusando. Eu sei o coração desse cara. Todas as vezes que eu te chamei no WhatsApp, perguntando alguma coisa, você foi mó legal. Você me prestaram um microfone. Ou seja, eu sei quem você é, entendeu? Agora, para ficar bem com todo mundo, eu vou fingir que, ah, não, ele, putz, é realmente... Eu acho que ele é mesmo. Não, cara. Não tem nada a ver. Está muito claro para mim que uma pessoa pode errar. Como eu estou sujeito... A gente que faz live, a gente está sujeito todo dia a falar uma merda. E no dia seguinte, fala, cara, ó, aquilo que eu falei ainda ficou bem explicado. Vou explicar. Acho que é legal a gente ter esse direito, cara. Porque senão, a gente não vai falar mais. A gente não é humano. É. Que tipo de humano nunca erra? Que tipo de humano nunca fala uma besteira? Que tipo de humano... Aquele que não está com o microfone ligado e que está falando essa besteira na casa dele e que não está sendo gravado. Está falando para a mulher, está falando para o filho e, às vezes, é um puta preconceito e o cara simplesmente acha melhor do que os outros porque não vazou isso, entendeu? Não estou falando que preconceito é bom ou ruim, que é bom, que é claro que é ruim. Mas eu estou falando assim, aqui, numa brincadeira, numa piada, a gente pode falar uma coisa que pode suar de outra forma. E falando, ó, gente, eu quis dizer isso. Então, assim, minha atenção hoje em dia em live é, cara, 200%, fica doendo a cabeça porque eu estou preocupado comigo e com o convidado. Já aconteceu do convidado falar uma coisa que eu sabia que ia ser recortado e ia dar mal. Eu falei, cara, olha o que ele quis dizer, né? Tal pessoa. Que é isso, isso, isso. Ah, eu falo, não, claro. Porque senão, cara, o cara usa uma palavra denegrira. Nossa, denegrira, não sei o quê. Sabe aquelas coisas? Sim, sim. Você vai pegar uma palavra e vai transformar todo um discurso. Então, assim, eu, sinceramente, eu não teria a resiliência que você teve, cara. Eu acho que eu estaria destruído e não teria força para voltar se acontecesse o que aconteceu contigo, cara. Eu não tinha outra escolha, né, cara? Porque, cara, você tinha outra escolha. A escolha era me matar. Ou desistir. Desistir não é uma escolha, cara. É a mesma coisa. Mas porque você tem essa força interior, cara. Porque muita gente... Aconteceu isso, cara. Teve gente que era influencer, que era youtuber e simplesmente sumiu. Nunca mais fez mais nada. Não vou falar nomes porque não tem porquê. Mas tem gente que foi cancelada no ano passado que simplesmente saiu e parou de fazer, cara. E aí que o cancelamento funciona. É. Porque o único antídoto dessa porra... É de tirar do jogo. É, exato. Esse é o objetivo deles, se eles concluíram... Um a menos, entendeu? Um a menos, exato. E eu não estava disposto a dar esse gosto para essa galera. Não estava disposto. É.